Esta noite, antes da sobremesa, trazemos para o seu delito a tradicional seleção de queijos. Para começar, temos o ótimo crochê de creme, bem levezinho, gostosinho. Oh, o brédio encorpado com sabor exótico, eu recomendo. E para encerrar, o meu preferido, o magnífico, o nosso atro... Este sou eu. Está na cara que eu tenho que mudar meu estilo de vida. Mas não tem jeito, eu gosto de boa comida, sacou? E comida boa, é rara na mesa de um rato. Não seria tão rara se você não fosse tão enjoado. Ah, eu não vou comer lixo não, pai. O que é isso? Eu não sei não. Não sabe? E já vai comendo? Mas se você conseguir empurrar essa gororoba goela abaixo, as opções do seu cardápio aumentam muito. É aí que está o meu problema. Acho que nada disso teria rolado se a gente não morasse em Paris, na França. E é tão fácil achar boa comida em Paris. Só que... É perigoso. Melhor mudar o seu estilo. Ele tem razão, ouviu? Deixa quieto!